Hey Pepper Lovers, tudo bem? Hoje vamos fazer um desafio Tom pastel versus neon E aí, qual será que vai ser melhor? Então vem comigo que esse vídeo tá demais! Só que antes de começar, eu tenho dois recados pra vocês Um, deixa muito like, se inscreve no canal porque partiu um milhão e eu preciso de você E também, corre lá pra assinar o meu clube ArtPellbox, todos os meses, muita fofura em forma de caixinha E se preparem que mês que vem, meu aniversário E tenho certeza que, ó, vai ser a mais especial de todas Então corre, pois é limitado Chega de enrolação e bora lá! Vamos lá, tem uma sessão aqui toda pink Eu não preciso nem falar, né, que eu sou apaixonada em pink E a minha primeira ArtPellbox foi toda dessa cor monocromática Aqui, ó, tom de rosa pink e rosa mais clarinho Tem organizador com várias canetas Olha esse organizador que legal! Chama organizador diagonal Tudo combinando Olha, post-it, caderno inteligente, vem novidade e aí Só que eu acho que essa sessão dura, tipo, uns dois dias Todo mundo chega aqui e desmonta a sessão, mas tá tudo certo Aqui, tudo verde e água Tem aqui, ó, you deserve the best Aí tem também caneta estabilo, várias canetas diferentes Organizador Olha esse grampeador O que eu fico mais feliz aqui é na ArtPell Até o grampeador consegue ficar bonito Tem aqui, ó, pra colocar lá Você pode colocar pochete, organizar tudo Uma sessão toda amarela Esse apontador é o meu favorito da vida Eu não escondo de ninguém Tem estojo, tudo combinando Do tom pastel com neon E esse planejamento semanal que é muito top Pochete E aqui embaixo, tudo roxo Tem até um estojo daqui Tem aqui, hein, chique Sério, não dá pra escolher, né? Ou vocês conseguem escolher? Não sei Eu vou começar pegando Tudo tom pastel Vão ser 15 produtos, tá? Se for, tipo, uma caneta vai contar Não tem problema Ou pode ser um kit Mas esse daqui é o meu planner financeiro ArtPell Box Eu amo Esse literalmente é meu É uma coleção especial Edição limitada É o primeiro que vai pro carrinho Juro que já ficaria satisfeita Só com o meu planner financeiro E tá disponível no site também, tá? E vamos pegar um caderno inteligente também, né? Esse daqui que eu acho tão lindo Tão lindo As meninas chamam de algodão doce Então só aqui já temos dois produtos tom pastel Deixa eu ver o que eu vou pegar O próximo Hum, não sei Tô em dúvida Vou ter que pensar bem Porque só 15 produtos é pouca coisa Ou é muito Também brush pen tom pastel Esse kit aqui maravilhoso Que já vem seis canetas O bom é que é seis em um Não posso fazer nada, né, gente? São seis Eu não tenho culpa Kit de caneta estabilo Achei top Gostei dessa ideia Estabilo tom pastel Ponta fininha Do jeito que a gente ama Perfeito Então Aqui já temos quatro produtos Será que esse desk set Vale ser tom pastel? Será? Vou perguntar pras meninas Ô, Flávia Você acha que vale Tom pastel? Ou não? Que é tipo Tom pastel versus não Você acha que vale? Tem os dois aí, né? Não vai valer Pensou, a gente pensou Pensou e não vai valer, gente Porque tem que ser Só tom pastel É, gente Infelizmente Não vai dar Então Vou partir pra outras sessões, né? Já sei Um kit de caneta O que vocês acham? Porque Quase que não tem kit de caneta Aqui, né? Será? Que tem? Só que tem que ser Só tom pastel Gente Não pode ter Aqui Achei Achei Só tom pastel Vai ser essa daqui mesmo Então Um kit de caneta Tom pastel Acho que de caneta Já tá bom, né? Ó Agora Eis a questão Será que eu pego Alguma borracha? Algum lápis? Ou não? Não sei Não sei Vou dar mais uma voltinha Pra pensar Marca texto Eu tenho que pegar Um kit, né? Então vou pegar Este kit aqui De marca texto Que eu acho Bem lindão Marca texto Tom pastel E Ah Esse daqui Que eu queria Será que eu pego? Vou pegar um Marca texto Com glitter Vou pegar o rosa Eu gosto muito de rosa Pode ser esse Então marca texto Rosa Check Só que eu já perdi as contas Tem Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Ah Então dá pra pegar mais coisa Tom pastel Vou pegar Este post-it aqui Que são três em um Vocês perceberam Que eu tô, né? Espertinha Tudo três em um Seis em um Post-it Tom pastel Agora Tô achando Que eu vou pegar Um fichário Olha este Que lindo Ai, esse fichário É muito lindo Lançamento Gostei Não vai ter ele Com certeza Aqui Fichário E Sessão de lápis de cor Lápis de cor Eu sei que tem Tom pastel, hein? Esse eu sei que tem Tem ali o da Sis Tem o da Faber E aí, gente? Me ajudem Porque tá difícil Essa escolha aqui Acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar Esse daqui, ó Aquarelável Muito lindo Eu perdi de novo as contas Já já eu compro Se passar eu tiro Do carrinho, tá bom? Uma tesoura Tom pastel Essa tesoura aqui É considerada Tom pastel Vocês não acham? Eu acho que é Uma tesoura E Não dá pra ficar Sem estojo, né? Então eu vou pegar Aqui um estojo Nossa, deu pra perceber Que eu puxei bem Pro tom de rosa? Esse daqui é transparente Com rosa pastel Então tá tudo certo Eu vou ter que contar De novo, gente Eu esqueci Calma aí Aqui tem 12 produtos Eu ainda posso pegar Mais 3 Eu tô muito feliz Por isso, juro Muito feliz mesmo Eu já peguei Bastante Caderno Vocês acham que eu pego outro? Eu não sei se eu pego Não vou pegar caderno, não Eu acho que eu vou pegar Uma lapiseira Que eu não peguei Né? Uma borracha Que eu não peguei também Precisa ter Ah, já sei Vai ser ela mesma Borracha vassourinha Que eu amo de paixão Ainda posso pegar Mais 2 produtos Difícil Difícil escolha Ahn Acho que O que vocês acham, gente? Muito complicado Quando você tá limitado Acho que eu vou pegar Uma caneta em gel Uniball Signo Vou pegar aqui A verde água Que eu acho ela bem lindona Eu queria pegar A branca Só que Não sei Branca não é tão pastel, né? Então Não vai dar Então A verde água Nossa, caiu Viu, gente? Por isso tem sempre que pegar Um cestinho menor Porque cai Caneta cai Agora já era Ou eu posso pegar mais uma Acho que eu posso pegar mais um Último de todos, né? Então Pra fechar com chave de ouro Eu vou pegar Hum Já sei Um organizador Eu não tenho culpa Que ele tá montado Não tem nenhuma culpa, né? Tem marca-texto Aqui dentro dele Ele tem tudo Então aqui Esse é o meu kit Todo tom pastel O que você achou? Bonito? Não vai valer? Esse aqui não é tom pastel? Nem esse Ah, é verdade Ops, deu ruim Então, gente Vou ter que devolver Vocês viram, né, gente? Tem juízes por todo lado Aqui nessa loja Socorro Não dá Fiquei chateada Eu tava tão feliz Que eu tinha, tipo Conseguido pegar Mas tudo bem Vou achar outro produto Tom pastel Ah, já sei Vou pegar um kit De Stabilo Boss Esse daqui são todas cores Tom pastel Ainda vem um mini Marca-texto de brinde Fechou Agora não tem jeito De alguém falar Que isso daqui não é tom pastel Não tem jeito Ô, juíza Agora tá tudo tom pastel? A juíza vai ver se aprova Tá tudo tom pastel? Tá tudo tom pastel Tá aprovado Aprovado Gente, vocês viram, né? Essa é a primeira etapa Tudo tom pastel Eu tô apaixonada Porque eu amo muito, muito Só que eu também amo muito neon Então, vou montar o kit neon Pra ver qual que fica mais bonito E vocês que vão mandar Vou pegar essa cesta aqui Inverter Colocar essa cesta embaixo E a de baixo aqui em cima Bora lá Agora tudo neon Quinze produtos neon Eu sei que a Gia ama, né? A Gia ama tudo neon Vou pegar também Caderno Inteligente Vou pegar marca... Nossa, muita coisa Ai, ai, ai Então, bora pegar tudo neon De caderno inteligente Deixa eu ver qual que eu encontro Ah, já sei O pink O dia que eu vi esse caderno aqui Meu olho até encheu Ele é maravilhoso Pessoalmente é mais lindo ainda Então, tem que ter Porque senão O neon vai ficar com ciúme Do tom pastel, né? Então, ok Caderno Inteligente Check Bora Pra próxima Hum... Eu não sei se vai ser tão fácil Tudo neon Eu já pegaria logo Esse kit maravilhoso Só que eu não posso Porque tem tom pastel misturado Esse daqui Eu não sei Mais ou menos, né? Olha esse aqui Que chique Gostaria de pegar esse Acho muito chique Hum... Vou dar uma pensadinha Deixa eu ver Aqui, ó Na parte de canetas Ah, também tem kit de caneta Estabilo neon Então, vai ser essa daqui Estabilo neon Check E... Bora continuar a saga Aqui dá pra pegar Essa sessão inteira, né? Mas é sacanagem Como no outro Eu também peguei kit neon Vou pegar esse daqui, ó Já sei Esse é muito top Kit de giz líquido Dá pra usar em toda a superfície No quadro No vidro Na parede Superfície porosa Ele é permanente E superfície lisa Ele sai Então, aqui já temos Três produtos Três É Não tem como Eu não pegar uma borracha Eu cheguei a essa conclusão Não dá pra não pegar borracha Então Eu vou pegar Eu não tô achando borracha neon, gente? Será que não? Ah, já sei Esse cactus aqui Eu acho que ele é neon Então vai ter ele sim Porque eu gosto de borracha fofucha Então, ok Bora pra lá Polchite neon Se não tiver polchite neon Fala sério Eu já falei em vários vídeos Que esse daqui É um dos polchites que eu mais gosto Acho ele tão lindo O verde Lógico que não tem nenhuma comparação Com o meu bebê, né? O polchite preto Mas como tem que ser neon Então vai ser o verde Tem bastante marca-texto legal E o marca-texto que eu vou escolher dessa vez Vai ser esse daqui Marca-texto em gel Viralizou nas redes sociais Porque é muito top Dá pra você usar no vadimeco Na bíblia Em folhas bem fininhas Que não passa pro outro lado da folha Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó, dá pra pegar bastante coisa aqui ainda, hein? Fiquei mais feliz ainda Vou pegar mais um polchite então Porque eu gosto muito de polchite Vai ser esse daqui Que vem várias cores em um só E Será que eu encontro Algum lápis cor todo neon? Já encontrei aqui, hein? Lápis cor todo neon São dez cores Perfeita Perfeita Um estojo Já encontrei também, gente Já encontrei um estojo Bem lindão Que tem várias cores neon Amarelo Laranja E rosa Nossa, esse estojo é muito lindo Eu adoro Então um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Nove Então posso pegar muita coisa legal ainda Deixa eu ver Tesoura neon Não sei Tesoura não Já peguei estojo Já peguei Ah, fichário e caderno Achei que eu peguei pouco caderno dessa vez, né? Fichário neon Já encontrei um também Nossa, gente Eu tô pegando tudo no tom de rosa, né? Então fichário neon Check E algum caderno Ai, tem um caderno que eu amo tanto Deixa eu ver se eu encontro ele aqui Já encontrei Esse caderno vem com folhas neon Então esse é o caderno perfeito E olha o que acabou de chegar, né, Luiz? É isso aí Olha a cara dele Assustou Gente, aqui, trabalhar com o YouTube É assim, né, Luiz? É Repentiramente Não pode nem respirar Pega de surpresa E olha que coisa mais fofa Esse é o caderninho mais lindo de todos os tempos Todo neon Ele vai entrar pro neon Você não acha que isso daqui é neon, né? É neon Eu tô pegando tudo neon Olha que fofura, gente Caderninho com blocos adesivos Então, com certeza Ele vai pra turma do neon Vou deixar aberto aqui, ó A turma do neon Tá aqui Então, são 12 itens Posso pegar mais 3 Pra concluir a saga Hum, o que será que eu vou pegar? Deixa eu ver aqui que eu vou pegar Neon Olha que linda que tá essa seção aqui Produtos pra papel preto Lápis de cor Tudo que a gente mais ama Essas meninas arrasam Achei uma coisa top aqui, ó Brush pen neon Hum, e essa brush pen aqui Tem a ponta mais fininha Então, tá aqui Posso pegar mais item Vou pegar lápis Não peguei nenhum Ou lapiseira Gente, acho que eu não vou conseguir Passar com o carrinho aqui Já, já eu continuo Ou eu posso pegar outros produtos também, né? Hum, já sei Vou pegar o marcateço Já que tá por aqui Vou pegar este marcateço Que tá amarelo Neon Porque combina, né? E Deixa eu pensar Hum, onde que eu consigo passar Graças a Deus A loja é bombando Então, tá difícil de passar, gente Me ajudem Acho que eu vou pegar Sabe o quê? Um corretivo Esse daqui Será que ele pode ser considerado neon? Acho que sim, né? De cenourinha Então, tá bom Vou pegar esse que eu amo De paixão Eu amo muito cenourinha Não adianta falar É Não vou conseguir passar, não Então, eu vou pegar outro marcateço Melhor Ah, já sei Eu não ia pegar marcateço do rolinho Vou ter que pegar, sim Marcateço do rolinho E acho Eu tô perdendo as contas, gente De 14 Posso pegar mais uma coisa Mais uma minha Pra encerrar com chave de ouro E já sei Eu vou fechar com chave de ouro Com uma washi tape fofúcha Que são 10 em 1 Já falei pra vocês Que eu gosto de otimizar, né? Então, esse é o meu kit todo neon Nossa, tá zero defeitos Eis a questão Qual que é o mais bonito? Todo pastel ou todo neon? E aí, gente? Difícil de escolher, né? Eu, no caso, gostei de tudo Eu comprei um pra mim Prontinho Já fiz um kit todo neon E também um kit todo pastel Que tá aqui embaixo Nesse carrinho Olha que coisa mais linda Adorei a combinação Olha o pastel Pastel embaixo E agora Eis a questão Qual ficou mais perfeito? Eu quero saber de vocês E já sabem, né? Todos esses itens Estão liberados no site Artipel.com.br Enviam-se pra qualquer lugar do Brasil Ou aqui nas nossas lojas físicas Em Poços de Caldas Vai ser um prazer receber vocês Um beijo, Paper Lovers E até a próxima!